Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou o professor Marlon, junto comigo e com você, tá o Tiago aqui. Dê um oi para o Tiago, muito bem. E a gente hoje vai retomar assuntos. Sim, revisão, sua segunda chance. Não entendeu direito o assunto? Ficou algo em dúvida? Hoje você começa a ter uma nova chance de rever os conteúdos, de tirar aquela dúvida, de entender melhor o assunto. Então, é até aquela chance de chamar a mãe junto, o pai, o irmão, alguém, para você até me ajudar a explicar para eles alguns assuntos. Chama todo mundo aí para a gente conversar hoje sobre uma retomada de assuntos. Então, hoje não tem aula inédita, mas tem uma revisão. Vamos ter um novo olhar sobre alguns acontecimentos históricos que nós vimos até agora nessas aulas. Ok? Antes, vamos para aqueles recados muito importantes. Enquanto isso, aproveita, printa a tela, fotografa, avisa todo mundo em rede social, marca nos stories, avisa os amigos no grupo. Tá começando a aula de história. Então, eu tô enrolando para você poder fazer isso e avisar todo mundo. Vamos lá? Avisou? Manda aí todo mundo. Aula de história. Acorda geral a galera. Recados importantes. Você que tem acesso ao Classroom, lembre-se de fazer a atividade obrigatória referente a esta aula. Lembre-se de clicar no link da atividade, responder as questões e de clicar em concluir, para você poder enviar as suas atividades e garantir sua presença e sua avaliação. Você que responde os exercícios, você que pega o kit impresso, responde os exercícios aqui da aula pela TV, lembre-se de fazer com muito capricho e carinho os seus exercícios e de entrar em contato com a sua escola para marcar o melhor momento para você entregar esses exercícios, essas atividades na sua escola com tranquilidade e com segurança. Combinado? Vai fazer? Bonitinho então! Então, para a gente começar a aula, recado os dados. Já avisou todo mundo? Deu tempo? Cola na aula. Por quê? Lembra o que a gente estudou na última aula? Vamos relembrar bem rapidinho. Na última aula, você viu que Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil, prometendo varrer a corrupção do Brasil. Ele renunciou com sete meses de governo apenas, uma renúncia surpreendente, lembra? Após uma crise política e medidas que ele tomou durante o governo, consideradas impopulares. Lembrou da última aula? Boa! Ainda, você viu que João Goulart, chamado de Jango, ele era vice do Jânio Quadros e ele teve toda uma crise ali para ele assumir o governo, tá lembrado? A implantação do parlamentarismo, governo com primeiro-ministro foi uma solução para essa crise colocada na posse do Jango. Mas, em janeiro de 63, houve um plebiscito no Brasil e decidiu-se pela volta do presidencialismo com o poder nas mãos do Jango. Lembra da última aula? Isso aí? Tranquilo? Então, para a aula de hoje, não tem história do Brasil, não tem essa retomada na aula de hoje. Hoje vamos retomar um assunto que a gente viu um pouquinho antes nas aulas de história. Hoje, nós vamos falar sobre características dos governos totalitários, do fascismo e do nazismo. Então, governos totalitários, características, tá lembrado de todas? Chance de você relembrar. Ainda, nós vamos retomar alguns aspectos da Segunda Guerra Mundial. Então, dois assuntos aí bem importantes que nós vimos em algumas aulas e hoje a tua nova chance de tirar dúvida, rever, revisar e entender melhor esses assuntos. Estamos te dando uma nova chance. Aproveita aí, fixa para a gente estudar bem. Sentadinho, legal, confortável? Bora começar! Olha essa imagem aí para a gente abrir a nossa aula, que está preenchendo aí a sua tela. Olha essa imagem toda aí. Está vendo que é uma imagem, está em preto e branco, mas dá para ver uma cidade, pessoas passando na rua. Essa imagem, ela está mostrando para a gente que tipo de acontecimento. Você consegue identificar pela imagem qual é o acontecimento? Analisando a imagem, você percebe que tem uma cidade parcialmente destruída. Então, a gente está falando aí de uma guerra, que atingiu uma cidade. Que cidade é essa? Essa imagem é da cidade de Londres, capital da Inglaterra. Quais características você consegue identificar como um evento ocorrido em uma guerra? Então, você percebe fumaça saindo de alguns escombros, os escombros todos ali. Então, você percebe muitas paredes quebradas, uma destruição na cidade e essa fumaça saindo. Então, você percebe alguns elementos aí ligados à guerra. Lembra que Londres, a Inglaterra no geral e principalmente Londres, foi atacada na Operação Leão Marinho, quando a Alemanha, então, atacou a Inglaterra com o objetivo, então, de fazer a Inglaterra se render. Essa operação durou entre julho de 1940 e maio de 1941. Essa imagem, então, faz parte aí dessa Operação Leão Marinho. Lembra que a Inglaterra conseguiu resistir a essa tentativa de invasão da Alemanha. Então, a Inglaterra conseguiu segurar essa tentativa de invasão da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Já, e ainda, o que você consegue imaginar o que é vivenciar, o que seria vivenciar essa situação? Uma cidade destruída por uma guerra, vivenciar todo esse horror da guerra, destruição, você consegue imaginar como seria viver esse momento? Lembra que quando nós falamos de Segunda Guerra Guerra Mundial, principalmente na parte final, eu frisei muito isso, falei bastante com vocês. Não podemos nos esquecer que toda guerra envolve pessoas. Então, pessoas sofreram os horrores da guerra. A maioria das pessoas atingidas na Segunda Guerra Mundial eram civis, não soldados, não faziam parte de exércitos. Então, muitas pessoas foram atingidas pela Segunda Guerra Mundial. Então, avalie o impacto disso na vida dessas pessoas e essa imagem mostra um pouco disso. Começando, então, a entender Segunda Guerra Mundial, a gente começa antes. Governos totalitários. Então, olha aí. As origens desses governos totalitários na Europa, principalmente fascismo e nazismo. A gente tem três motivos importantes aí na origem. Descontentamento social. Essa população que estava descontente com os governos que estavam no poder, com os líderes que estavam no poder. Havia uma falta de esperança, a gente pode colocar assim. Ainda, a destruição causada pela Primeira Guerra Mundial e a população entendendo que os governos não conseguiam responder à altura para recuperar os países depois dessa destruição. E ainda, as crises econômicas. Lembre-se, as crises que vieram logo após a Primeira Guerra Mundial, pela destruição, desemprego e a crise de 29, que depois se espalhou pela Europa, também levando caos econômico às populações. Então, você tem esses problemas. Ainda, esses três fatores, eles trouxeram, então, uma onda de insatisfação e contestação popular. Em muitos países da Europa, o povo começou a contestar o poder desses governos. A capacidade desses governantes de consertar todos os problemas que estavam aparecendo. E ainda, entre as elites, entre os mais ricos desses países, havia um temor de revoluções socialistas, como aquela que havia acontecido na Rússia em 1917, liderada lá pelo Lênin, lembra? Então, havia esse temor. Exatamente nesse cenário de descontentamento popular, de contestação e de medo do avanço do socialismo, partidos e políticos autoritários começaram a ganhar força entre a população, tentando, porque eles apresentavam para a população maneiras de superar esses problemas. Então, eles começaram a ganhar voz entre a população de alguns países europeus. Lembra principalmente dois? Itália e Alemanha. Olha aí, aqui você tem a imagem, preenchendo sua tela, dos dois principais líderes aí que a gente está falando, da Itália e da Alemanha. Na imagem aqui do lado esquerdo é a cidade de Berlim, capital da Alemanha, em 1937. Você tem Benito Mussolini e Adolf Hitler. Na imagem da direita, você tem Munique, na Alemanha, em 1940. De novo, Benito Mussolini e Adolf Hitler. Então, os dois líderes dos países totalitários aí da Europa, do fascismo e do nazismo. Lembrou deles? Imagem característica marcante do século XX, esses dois líderes aí juntos. Então, características dos governos implantados por eles. Você lembra que a gente falou disso nas aulas. Vamos ver lá de novo? Olha aí na sua tela. Governo centralizado é o líder que toma as decisões. Ele sabe guiar as pessoas. As decisões são centralizadas no líder. Ainda, partido único. Só pode se pensar como o partido do líder pensa. Nenhum pensamento fora do governo poderia haver. Ainda, culto ao líder. Essa figura cultuada, esse líder é aquele que sabe dar as soluções para os problemas e ele merece ser cultuado como salvador. Mais ainda, nacionalismo extremo. Valorização do país acima de qualquer coisa e de qualquer outra nação. Mais ainda, contra o liberalismo e contra o socialismo. Não há ideia de que deixe a economia por conta. O governo pode interferir para guiar a economia, mas não chegar ao ponto do socialismo. Contra isso também. Ainda, militarismo. As pessoas, o país deve ser guiado a caminhar em direção sempre, a seguir o líder cegamente, a cumprir suas ordens e sempre nessa ideia voltada à guerra, ao conflito. Ainda, valorização de um passado glorioso. No caso da Itália, relembrar as glórias do Império Romano e voltar àqueles tempos. No caso da Alemanha, o governo do Hitler se apresentava como o terceiro Reich, o terceiro grande império. A ideia era relembrar lá o sacro império romano germânico, lá da Idade Média, ou o governo da unificação da Alemanha no final do século 19. Então, relembrar essa glória quando a Alemanha, então, foi um país de destaque no cenário europeu. Então, voltar a esse passado era a ideia. Mais características. Educação dirigida. Precisamos fazer com que o futuro deste país, já desde o início, saiba do que nós defendemos. Ainda, líder carismático. Não adianta todas essas ideias se o líder não consegue transmitir confiança e atrair o carisma das pessoas para suas ideias. Outra característica, expansionismo territorial. Aumentar o território, conquistar mais espaço. Ainda, fim das liberdades. Não existe uma liberdade. Só existe aquilo que o líder permite que aconteça. Ainda, outra característica, aniquilação dos inimigos. Então, entre esses governos há necessidade de se eleger inimigos e esses inimigos, responsáveis pelos problemas do país, precisavam ser eliminados, então. Então, eliminar os inimigos responsáveis pelos problemas da sociedade. Mais duas características que normalmente vêm associadas. Forte propaganda, falar muito bem do governo. Ao mesmo tempo, forte censura, a proibição de se falar coisas negativas em relação ao governo. Então, você tem um conjunto de várias características que colocam esses governos totalitários. Quer analisar se um governo tem jeito de ser um governo totalitário? Analise-o sob essas características. Vê se se encaixa, então. Ok? Aí, hoje, especificamente, falando de fascismo e nazismo. Pra gente, então, continuar nossa aula, tem uma tarefinha pra você fazer. Você vai lembrar que a gente já viu essa tarefa quando a gente tratou dessa aula. Então, aqui é a capa da revista francesa Leris, de 28 de abril de 1939. Em cima, tá escrito os semeadores. E embaixo, qual será a colheita? Então, resolve esse exercício aí pra gente. E aí, bebê? Conseguiu identificar quem são os dois personagens na capa da revista? Bem tranquilos, você já os conhece. São personagens famosos. Então, descrevendo a imagem, você percebe Adolf Hitler, de marrom, Benito Mussolini, de verde. Ambos estão semeando os campos. Então, essa é a cena. É uma referência, então, ao líder da Alemanha e da Itália semeando os campos. O que eles estão semeando? Quais sementes eles estão jogando? Eles estão distribuindo equipamentos bélicos de guerra, como, por exemplo, tanques, canhões, torpedos, navios, aviões, munições. Eles estão semeando a guerra. Próxima pergunta, qual será a colheita? Se eles estão semeando guerra, o que eles vão colher? Guerra. A charge deixa entender que ambos estão se militarizando em função de uma guerra. Então, se eles plantam guerra, eles vão colher guerra. Repare que a revista francesa está fazendo uma crítica ao governo do Hitler e do Mussolini. Continuando, ainda sobre fascismo e nazismo. Lembre-se, na Itália, o líder Benito Mussolini assumiu o governo no finalzinho de 1922 e governou até setembro de 1943. Quase 21 anos. Na Alemanha, o líder Adolf Hitler, que governou de janeiro de 1933 até abril de 1945. Então, você tem aí 12 anos de governo Hitler. Importante nos dois casos, ambos assumiram o poder pela via legal. Lembre-se que, no caso da Itália, o rei Vítor Emanuel III convidou Mussolini a ser o primeiro-ministro depois de demonstrar força e apoio popular naquela marcha sobre Roma. No caso da Alemanha, lembre-se que o presidente Paul von Heindenburg convidou o Hitler a ser o chanceler, o primeiro-ministro, depois que o partido dele, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão, conquistou a maior parte das representações entre os deputados. Lembra disso? Via legal eles chegaram ao poder. Não foi golpe, nada disso. Ok? Continuando. Imagens conhecidas pra você lembrar bastante deles enchendo a sua tela. Do lado esquerdo, Benito Mussolini e o símbolo do Partido Nacional Fascista. Lembre-se o símbolo do Partido Fascista do Mussolini. E aí você tem ali o símbolo no meio, as varetas amarradas com o machado. Lembre-se do símbolo da união, da força. Do lado direito, você tem Adolf Hitler, inconfundível, imagem marcante do século XX, e o símbolo do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão, ali com a suástica no meio. Símbolos muito marcantes da história do século XX. Esses países se juntaram a um terceiro, o Japão, formando o conhecido eixo. A ideia de eixo vem de um eixo contra o comunismo. Então, países que iriam liderar a luta contra o comunismo no mundo. Então, Alemanha, Itália, Japão. Bom, aqui uma imagem que a gente já até usou nas aulas. O mundo sendo dividido pelo Hitler, e você tem ainda junto Mussolini e o líder do Japão, do exército japonês. Então, aqui, isso, o Tojo. Então, você tem Hitler, Mussolini e o Tojo, todos eles dividindo o mundo. Repara que o líder italiano já pegou sua parte, o líder japonês está esperando a sua parte, está até babando, esperando, e metade do planeta está ficando somente com o Hitler. Então, eles estão dividindo o mundo entre eles, é a ideia. Os três tinham objetivos de expansão territorial. Os três países, expansão territorial como característica, a gente viu isso. Eixo Roma-Berlim, foi criado ali em outubro de 1936, um acordo entre Itália e Alemanha. Logo depois, em novembro de 1936, entre Alemanha e Japão, o pacto anti-comintern, contra a expansão do socialismo no mundo, e que a Itália assinou no ano seguinte, então, formando esse eixo. Alemanha, Itália, Japão. Aqui a bandeira dos três, bandeira da Alemanha do lado esquerdo superior, do lado esquerdo embaixo, a bandeira da Itália, e do lado direito, a bandeira do Império Japonês. Os três países aí do eixo, as bandeiras que você já conhece. Então, atividade. Do lado direito, tem uma charge, com o nome, o Cavalheiro e os Gangsteres. O Chamberlain, esse senhor de preto na charge, primeiro-ministro da Inglaterra, cumprimentando o Hitler, e o Hitler segura atrás dele, uma arma escondida. Por trás do Chamberlain, você repara dois senhores, Benito Mussolini e o Hirohito, o imperador japonês. Qual foi o posicionamento, então, dos demais países, frente a esse expansionismo dos países do eixo, principalmente da Alemanha? Responde aí. Política de apaziguamento. Lembre-se que o Chamberlain, da Inglaterra, então, liderou essa política de apaziguamento, promover a paz, tentar controlar os ânimos sem guerra. É isso que a charge está fazendo uma crítica. Então, a ideia era ceder territórios à Alemanha, a fim de evitar uma guerra. Motivo? A Inglaterra e a França viam no Hitler um guardião do capitalismo na luta contra o socialismo soviético. Então, vamos deixar o Hitler ter algum espaço para que ele possa se defender do crescimento da União Soviética e impedir que esse socialismo avance para o mundo. O objetivo era evitar uma guerra. O objetivo da política de apaziguamento. Evitar uma guerra. Pois, sabia-se das dificuldades e problemas que isso geraria. Lembre-se da experiência da Primeira Guerra Mundial. Mais uma atividade para você. Mais uma charge que a gente viu nas aulas. Você tem uma cena de um casamento. E um casamento um tanto diferente. Essa charge, do Clifford Berryman, pergunta Quanto tempo vai durar a Lua de Mel? Essa charge, então, está fazendo referência a qual episódio que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Responde aí. Hitler e Stalin estão se casando. E o bolo de casamento tem os símbolos do comunismo e os símbolos do nazismo. Juntos, na mesma imagem. Algo impensável. Então, a charge está fazendo referência a algo que seria impensável. O quê? Um acordo entre a Alemanha do Hitler e a União Soviética do Joseph Stalin. Ou o Pacto Molotov-Ribbentrop. O nome dos dois ministros das relações exteriores dos dois países. Também conhecido como Pacto Nazi-Sovético. Ou Pacto de Não Agressão Germano-Sovético. Que foi assinado no dia 23 de agosto de 1939. Pouquinho antes da guerra. Dias antes do início da Segunda Guerra Mundial. Era um acordo de não agressão, sem ataques, entre a Alemanha, do Hitler, e a União Soviética, do Joseph Stalin. Um acordo onde esses dois países não se atacariam por um período de 10 anos. E, secretamente, ainda fizeram um acordo de ocupar e dividir a Polônia. Um país que ficava no meio de ambos. Então, esse acordo, que seria algo impensável, lembre-se, de todas as propagandas e da chegada do poder do Hitler, prometendo combater a União Soviética. E um acordo, então, de não agressão que surpreendeu o mundo todo. Agora, mais uma tarefinha pra você sobre a Alemanha. Entre 1936 e 1939, nós vimos na aula, a Alemanha fez uma forte campanha de expansão territorial. O mapinha até mostra isso pra você. A Alemanha jogando os braços ao seu redor. Dentro desse processo de expansão da Alemanha, qual episódio marcou o início da Segunda Guerra Mundial facinho? Responde aí. Se você errar essa questão, eu vou até aí ficar bravo com você. Início da Segunda Guerra Mundial, criança. Você anotou no caderno. Eu pedi pra você anotar. Lembra? Primeiro de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, desrespeitando acordos anteriores, pra não anexar mais nenhum território. Aliás, lembre-se da conferência de Munique que teve, a Alemanha prometendo não invadir mais ninguém. Então, a Inglaterra e a França reagiram e no dia 3 de setembro de 1939 declararam guerra à Alemanha e foram apoiados nessa decisão por Austrália, Nova Zelândia, Nepal, África do Sul e Canadá. Você tem a situação inicial, então, da Segunda Guerra Mundial. E o início da guerra, desde 1º de setembro de 1939 até 1942, é marcado pela característica do avanço do eixo. Os países do eixo avançaram muito. Muitas vitórias militares. Até 1942, os exércitos dos países do eixo avançavam conquistando territórios. A Alemanha invadiu Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo e a França. A Grande França caiu rapidamente para a Alemanha. Com a ajuda da Itália, a Alemanha ainda conquistou o norte da África e a região dos Balcãs. Um avanço enorme na Europa. Ainda, o Japão conseguiu grande avanço na Ásia e no Oceano Pacífico. Os países do eixo avançando abertamente aí na guerra. Aqui nesse mapa, preenche aí a sua tela, mostra então o avanço do eixo até 1942. Tudo onde está em preto são países ou territórios dominados pelo eixo. Onde está em azul, o que seriam os aliados até 1942 e em vermelho a União Soviética. E aí então, o que foi a tática militar conhecida como Blitzkrieg, usada pela Alemanha para conseguir tanto sucesso no início da Segunda Guerra Mundial? Dica, olha as imagens que você vai lembrar. Olha só, hein? Nem sua mãe, nem sua avó te dá uma ajuda dessa como eu dei para responder. Uma imagem de aviões e de força motorizada. O que foi a Blitzkrieg? Guerra Relâmpago. Isso, e usando o quê? Vamos lá. Primeiro, bombardearam o inimigo com a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, os aviões. E os aviões tinham como alvo as comunicações e as estradas. Então, deixaram o inimigo sem fácil acesso às comunicações. Ainda, depois disso, invadir com os tanques e com a infantaria e com o adversário perdido, desgastando menos o exército alemão. Lembra que a Alemanha, então, atuou em vários países. Tinha que desgastar muito pouco o seu exército. Blitzkrieg, Guerra Relâmpago. O avião ajudou, né? A força motorizada ajudou, né? Isso aí. Continuando. Mas, houve uma virada na guerra. E essa virada começou, não aconteceu, mas começou com a entrada de dois países na Segunda Guerra Mundial. No dia 22 de junho de 1941, a Alemanha atacou a União Soviética, quebrando o Pacto de Não-Agressão. É a chamada Operação Barbarossa. Então, a União Soviética entrou na guerra contra a Alemanha. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a base militar naval de Pearl Harbor, no Havaí. União Soviética e Estados Unidos juntaram-se a Inglaterra e a França Livre e a vários outros países, então, no grupo que nós conhecemos como Os Aliados, ou Frente Aliada, para combater o eixo. Entrada dos Estados Unidos e da União Soviética nos Aliados. E aqui você tem duas imagens que mostram isso. Do seu lado esquerdo, uma charge, onde o Hitler está esfaqueando pelas costas o Stalin. E onde está ali, perdoe meu camarada, mas era uma oportunidade tão boa, o Hitler está falando. E o Stalin estava na mão com o pacto de não-agressão entre eles. Do lado direito, você tem a imagem de navios dos Estados Unidos pegando fogo depois do ataque japonês no Havaí. Então, que marca a entrada de União Soviética e Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Tarefa pra você, ufa, mais uma. Ei, de que maneira a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética modificou o contexto da guerra? Como que a entrada desses dois países, União Soviética e Estados Unidos, modificou o contexto da guerra? Ora, com a entrada da União Soviética, a Alemanha passou a ter duas frentes de batalha. A frente oriental e a frente ocidental de guerra, aumentando o desgaste do exército. Ainda, com a entrada dos Estados Unidos, o Japão passou a ter um grande rival nas disputas pelo controle do Oceano Pacífico. Os dois países, União Soviética e Estados Unidos, estavam bem preparados pra guerra com exércitos fortes e muitos equipamentos. Então, grandes adversários entrando na guerra. Revisamos? É isso? Calma, não falamos do final da Segunda Guerra Mundial. Calma, é uma chance de você voltar pra nossa próxima aula. Mas, na aula de hoje, você revisou as características dos governos totalitários, fascismo e nazismo. Ainda você revisou como foi a formação dos países do eixo e o seu expansionismo. Você ainda revisou o início e o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. E revisou a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, modificando o contexto da Segunda Guerra Mundial. Tirou dúvida? Ajudou? Isso aí, isso que é importante, já deu uma relembrada maior. A gente vai voltar, então, na nossa próxima aula. Hoje a gente termina por aqui. Eu vou ficando. Até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!